É isso, é isso, é isso! Deixa pra mim, rapaziada! Pede uma gerada e com o verão milhão do tarão Pede uma gerada e com o verão milhão do tarão Cadê o Duque de Caxias? Confirmei na curação Salve Zeca, pagadinho, sua fé e devolução Seu GC, chegou a hora da avenida encontrar Esse seu filho que tem tanto de você Mais um poêmio que nas ruas viraja Um bom malandro só aprende a viver Quando na vida teve alguém pra ensinar Seus olhos brilham como o sol da alvorada Iluminando seu herê na caminhada Bem vigiada pela lança de ovo E pela doce beijada de cor em Itália Chama o povo, chama o fogo! Pela roça, não esquece de ninguém Pro que tal do pavadinho, dá mais fãs de xerê? Vem, 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 vem! Pro que tal da grande rio, traz o bonde de xerê? E a madrinha, a madrinha, a madrinha ouviu o samba iluminado Do seu menino ser humano Com o troverso rei do pé simprovisado Marco naima suburbano Traz o banjo do Guiné Traz o banjo do Guiné As rimas do PS Na sombra da Tata Marineira O sonho do amigo Amigo de uma vida inteira Hoje a Cristiola campeã Agradece a tua irmã Porque o Zé que é na portela Do asfalto e da favela É o nosso portavão O corpo de todos Pede uma gelada e confere a milhão no talão Pede uma gelada e confere a milhão no talão Já deu duque de Caxias com firmeira por ação Salve Zeca Pagodinho, sua fé e devolta Pede uma gelada e confere a milhão no talão Pede uma gelada e confere a milhão no talão Já deu duque de Caxias com firmeira por ação Salve Zeca Pagodinho, sua fé e devolta Chegou a hora da avenida encontrar Esse teu filho que tem tanto de você Mais um banheiro pelas ruas Um bom malandro só aprende a viver Como na vida teve a gente a ensinar Seus olhos brilham no sol na alvorada Iluminando seu velho na caminhada Vem vigiada pela massa de ouro E pela doce beijada de pós-pintarião e dor Chama o povo lá da roça, não esqueça de ninguém No quintal do pagodinho das bandas de xerém Vem de carro, vem de carro, vem de trem Pro quintal da grande rio, traz um monte de xerém Hoje a madrinha, a madrinha ouviu o samba iluminado Do seu menino ser humano Com o troverso, o rei do verso, improvisado Macunaíma, suburbano Faz o banjo do que der Faz o banjo do que der As rimas do perco Pra sombra da tata marineira O sorriso do amigo Amigo de uma vida inteira Hoje a mijola campeã Agradece a colhar Porque o Zega da Portela No assalto da favela É o nosso porta-voz Com o nome de todos nós Pega o Magelada e com a vela milhada o cabrão Pega o Magelada e com a vela milhada o cabrão Já deu duque de Caxias, confidei na furação Salve o Zega da Portela Pega o Magelada Pega o Magelada Pega o Magelada e com a vela milhada o cabrão Pega o Magelada e com a vela milhada o cabrão Já deu duque de Caxias, confidei na furação Salve o Zega da Portela Pega o Magelada e com a vela milhada o cabrão Um bom malandro só aprende a viver Quando na vida teve alguém pra ensinar Seus olhos brilham como salsa alvorada Iluminando seu herê na caminhada Bem vigiada pela lança de ovo E pela doce beijada De comple comidaria do dom Chama o povo lá da roça, não esquece de ninguém No quintal do pagodinho, lá nas bandas de Xerém Vem de casa ou de carroça, vem até alguém de trem Pro quintal da grande rio, traz o ponte de Xerém A madrinha ouviu o samba iluminado Do seu menino ser humano Com o progresso, o rei do perto e o progresso